Contagem regressiva para quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1999 e 2013 e quer receber a correção do FGTS. O trabalhador pode pedir na justiça o valor a mais a que tem direito. Nesta terça-feira é o último dia para o trabalhador entrar na justiça para cobrar das empresas valores do FGTS que não foram depositados nos últimos 30 anos. A partir de quarta-feira o prazo de prescrição muda, passa de 30 para 5 anos. Com essas alterações que foi feita até pelo STF, pela RE 709-212, que foi julgada dia 13 de novembro de 2014, fez essas alterações e modulou essa questão da prescrição do FGTS que antes era de 30 anos e agora passou a ser de 5 anos. Para esse professor de economia, a mudança pode fazer com que um volume grande de dinheiro deixe de circular, principalmente no setor de habitação. O setor de habitação a vida inteira foi sustentado ou pela poupança no passado, na época do BNH, e hoje agora através do FGTS é que vem sustentando a construção civil no país. O financiamento da construção civil. Então a gente imagina que se tivesse esse dinheiro, tivesse sido depositado, esses bilhões que estão ficando para trás, pode ter certeza que a economia brasileira na área de construção civil estaria bem melhor. Por lei, as empresas devem descontar todos os meses 8% do salário do trabalhador. Esse dinheiro é depositado em uma conta na Caixa, que é gestora do FGTS. A orientação para quem trabalha de carteira assinada é acompanhar de perto o depósito desses valores. O cidadão para acompanhar hoje, a Caixa tem alguns aplicativos e um deles, o aplicativo ele manda para você em momento real, a partir do momento que o empresário depositar na sua conta o seu FGTS. E dá para você acompanhar também, juntar o site da Caixa, você preenche um cadastro, tem uma senha, você acompanha o seu FGTS, quanto é que você tem lá para receber no futuro. Quem tem FGTS para receber de 1989 para cá, o momento é de correr para entrar com o processo e não perder dinheiro. É um processo simples, entre aspas, mas é um processo que dá para montar assim em um dia, dependendo da forma, porque na minha opinião o que você não pode fazer é dormir no ponto em relação a essa questão. Se o trabalhador tem 30 anos para receber de FGTS, eu acho que qualquer advogado trabalhista pegaria essa ação mesmo em um dia, nem que ele virasse à noite para protocolar até o prazo que é o dia 13 de novembro.